Olá a todos e todas, eu sou Sandra Rostirola. Eu vou apresentar o trabalho intitulado A Gênese Documental no Contexto do Ensino Remoto, um estudo de caso, trabalho que foi orientado pelas professoras Ivanete Zucisarpo e Elisa Heimer. O objetivo geral desse estudo é analisar o impacto do ensino remoto emergencial sobre os recursos de ensino de uma formadora de professores durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado de um curso de Licenciatura em Matemática. Os caminhos metodológicos adotados são de abordagem qualitativa e dizem respeito à metodologia de investigação reflexiva proposta por Truchet ao 2020, na qual o pesquisador e o pesquisado refletem sobre o fenômeno em estudo. Para a pesquisa, ocorreu um acompanhamento do trabalho de uma docente formadora pelo tempo de um ano, em que foram consideradas as suas aulas assíncronas, síncronas, análises e discussões entre docente e doutoranda na perspectiva da investigação reflexiva, análise dos materiais produzidos pela docente e estudantes, além de uma entrevista à docente formadora. Como fundamentação teórica, a pesquisa trata da abordagem documental do didático, que é um consulto teórico que analisa os recursos didáticos utilizados por um professor e seu desenvolvimento profissional. Faz parte da abordagem documental do didático os conceitos de recursos, que é todo o aparato utilizado pelo professor, sejam livros, atividades, documentos oficiais ou mesmo falas com seus colegas, esquemas de utilização, que é como esse professor utiliza os recursos e os documentos do professor, que é a relação entre recursos e esquemas de utilização e que explicam o desenvolvimento profissional do professor de matemática. São expoentes da ADD, ou abordagem documental do didático, Trouche, Pepin e Guedet, e ela faz parte das teorias de didática francesa. Também foi utilizado a adaptação curricular temporária de Valente et al 2020 e os pressupostos de limites para a compreensão de conteúdos no ensino remoto emergencial obtidos em Souza e Miranda 2020. Na observação às aulas remotas, síncronas e assíncronas, percebemos que os materiais disponibilizados, as atividades e as reflexões permitem que o professor ou futuro professor amplie o entendimento das dinâmicas da escola e cumprem fundamentalmente a proposta de ser a entrada do licenciando ao mundo educacional. Para o ensino remoto emergencial, a docente formadora usou a plataforma Moodle como sala de aula, como repositório de textos e atividades. Usou imagens, vídeos, redes sociais e também um blog. Deu importância a materiais passo a passo, em que reduziam os ruídos informacionais que explicavam as atividades aos estudantes. Também deu importância às reflexões com seus pares, formadores de professores. Adaptou documentos institucionais para o meio digital, que era uma necessidade do estágio supervisionado. Possibilitou a aprendizagem coletiva, pois foram utilizadas gravações, documentos de alunos que já passaram pela disciplina, além de páginas de redes sociais das próprias escolas. Na entrevista, ela salientou a observação como um dos instrumentos mais importantes nesse momento do estágio supervisionado e, por isso, utiliza recursos de imagens e imagens produzidas pelos estudantes para o ensino da observação. Comentou também que uma das fragilidades do ensino remoto emergencial é a impessoalidade, o desconhecimento do seu estudante enquanto pessoa. Na entrevista, ela ainda lembrou que a disciplina foi construída no coletivo com materiais e documentos pré-definidos pela universidade, mas que ela agregou leituras, artigos científicos e textos, além do uso de vídeos e da imagem. O uso do blog se tornou um portfólio para registro, reflexão e até mesmo feedback da professora a seus estudantes. Para docente, não ocorreram mudanças substanciais, os documentos passaram a ser digitais. Na verdade, a principal mudança foi a interação com seus educandos. Ela nos falou da importância que teve o auxílio dos pares nas reflexões e que as disciplinas de estágio desse curso de licenciatura em matemática tornaram-se um espaço integrado. Como considerações finais, nós temos que houve uma preocupação da professora Clara em seguir a estrutura institucional para as definições da disciplina do estágio primeiro, estágio um, estágio supervisionado, que foi o nosso objeto de estudo. Mas ela conseguiu agregar seus próprios materiais. As reflexões dos licenciandos, seus documentos didáticos, teve uma construção associada ao que ela acredita, o que ela valoriza e naquilo que ela experienciou em sua vida acadêmica. Seus documentos didáticos, em termos de conteúdo, tiveram alterações mínimas, mas em tempos de pandemia, tiveram alterações estruturais, pois foram digitalizados, além de inseridos em uma sala de aula virtual. A interação com os educandos é que ficou comprometida, pois nesse período pandêmico ela teve que ser baseada nas tecnologias de comunicação. Muito obrigada pela atenção e seguem as nossas referências.